Esse aqui é a diretoria está cansada. Nossa, foi depois da Pro League, a diretoria está cansada. Vai Corinthians! Boca Raton, ó, é o office deles lá de Boca Raton. Caralho do nada, camera, cameras. Ah não, ele quis falar velho, tava quietinho. Continua filmando os caras ali, os caras estão com a maior ideia. Tão tudo errado aí, o PC tudo errado, o César não estava lá, não bate a nada. Tem turno aqui 10 minutos, mas é isso aí mano, bora. A gente jogar CS e Gol, Gol ainda. E o CS2 quando vem? Pelo visto aí vem semana que vem já direto. Ah não, semana que vem tem BGS. No CS e Gol também, não sei o que está acontecendo, por quê, mas o CS e Gol. Aí depois isso aí acabou. Aí é CS2. Aí, finalmente. Agora filmou o cara lá, deixa em paz aí. Verdade, mano. Bora, trabalho! Trabalho é doido. E de costas, óbvio. Nas paredes do Cruzeiro do Sul, mano. Zerato, você queria fazer faculdade do quê? Engenharia elétrica, mano. Padrão. Ele acha que isso daqui é CS. Cara, minha mão é muito ruim aqui, velho. É namorado mesmo, velho. Aí, foi aí, foi aí. Deficiência aqui, mano. 3 a 1. Eita! Fazer a frase é fácil, viver a frase é difícil, mas tá ali ó, bem a frase do quadro. Os times se tornam great quando os membros confiam no outro para abandonar o eu pelo nosso. Esse é o time primeiro lugar em diversas situações. Eu, você, vocês, todo mundo tem coisa que a gente precisa evoluir. Tem que ser de cada um, tá ligado? Tipo, não adianta eu forçar e ficar falando isso pra vocês todos os dias. Não vai adiantar, tá ligado? Acho que cada um seria legal a gente pensar em duas, três coisas que vocês acham que seriam saudáveis da gente estar fazendo. Como time, como pessoa ali, pra gente chegar lá onde a gente quer chegar e tem que estar acontecendo. Vocês acham que tem que estar acontecendo, pode estar enganado, né? Duas, três coisas que tem que estar rolando nesse time que a gente quer montar, entendeu? Fúria que eu fiz no próximo Major, mano. O que será que a gente deve ter que ter feito pra conseguir isso? Para pensar e olhar para o que eu posso fazer, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me alimentar bem, me preparar pro dia de treino. Eu vou sair em quê daqui daquele treino? Então, se eu conseguir sair com alguma coisa daquele treino de análise, que é onde eu vou falar pro KSKS, isso aqui que você fez na WordPress é legal, faz mais. Então, ver coisas também que não estão sendo boas. Tirar coisas do treino que sejam produtivas pra gente aplicar. Então, um coach que faça um trabalho bem feito nos treinos pra enriquecer pro campeonato. Eu penso que uma das coisas... É, né? Pra meu dia ser assim, eu preciso ter tudo isso que eu falei, né? O primeiro ponto que você tocou é a aptidão física, né? Você precisa estar bem fisicamente pra poder fazer o que você tem que fazer. Sim. Depois, você precisa agregar com o seu conhecimento e com a sua análise do dia a dia de treino positivamente. Isso. Nota aí os dois, então. Vai se perder, mano. Tem duas coisas que ultimamente eu venho fazendo, que é ver POV, tá ligado? Só que tipo assim, eu vejo POV e muita coisa eu aprendo só eu mesmo, tá ligado? Algumas coisas. Foi o KS pega uma POV junto pra ver o que os caras estão fazendo. Dá pra você aprender muita coisa, né? Esquendo mais em conjunto. É. Eu acho que nós estamos numa fase que a gente consegue aprender vários bagulhos. Até mesmo se você pegar e ver uns jogos da MAUS que ganham os campeonatos, tem coisa boa pra caralho. Isso você vai sem ver. E eu acho que seria legal fazer isso em dupla ou até junto, em conjunto, assim. Eu gosto, tá ligado? Nesse tempo que a gente tem, sei lá, das duas até as quatro, a gente ficou muito focado no que a gente fez nos treinos anteriores, tá ligado? Acho que a gente podia pegar uma parte desse tempo e, por exemplo, eu falei na Adminade, falei, eu quero fazer isso aqui. Três plays, duas plays, no máximo, pra gente testar nesse jogo, que envolve talvez nós, tá ligado? Tipo assim, eu acho que deixar umas coisas combinadas no treino antes, talvez dá pra você combinar umas coisas do que você quer fazer, tá ligado? Tem algum momento que a gente precisa trocar ideia sobre isso? Tem opção número um, fazer isso depois que acaba o treino. Opção dois, fazer no outro dia. Assim, de time você fala mais que eu falo, tá ligado? Pra ver se encaixa o timing da cabeça dele, né? Tem muitas coisas que é perceptível. O Archal tomou no Spit na Liga, eu queria abrir pra Liga. Saiu o Smoke da Caverna, nós não tínhamos, tipo assim, ficou preso, tá ligado? Ficou sanduichado. Às vezes você anota aquele round pra falar com nós no outro dia, só que na hora ali, ou até nós na hora falo a falha. Por exemplo, falei pra você, pô, você tem uma bang ali, acho que seria bom. Tipo, tem muita coisa que dá pra você arrumar já na hora. É mais fácil do cara perceber, mas quando a gente fala do grupo, do que a gente propôs, por exemplo, Ah, a gente se propôs a fazer G2 e a gente não fez certo, pô, você vai colocar lá pra ver certinho, pô, faltou aquilo, faltou isso. Mas acho que geralmente você não tá isso aí, não tá claro qual a frequência e de que maneira a gente faz com o pessoal. É, vamos, a partir de agora, vamos usar esse tático do pré-treino pra falar sobre o treino do G2, como a gente pode melhorar. Isso já vai ter coisas de vocês do dia anterior. Às vezes o jogador já lembra, uma parada ruim. Já lembra, hein? É igual o bagulho que a gente tá falando da Mirage. Você não vai chegar com uma frase, um jeito de fazer essa análise que vai bater pra tudo. Pra todos os eu que teve, pra todos os jogadores, todos os mapas. Você vai ter que ter um pouco de sintetômetro também, mano. Querendo ou não, o dia a dia de vocês, ele é complexo. Parece ser simples, mas esse é o mais difícil da nossa vida, né? É o dia a dia do treino, do volume. Não é 100% do tempo que vai estar todo mundo no 100%, e aí eu entendo isso. Tudo bem, não é problema. O problema é quando a gente, como grupo, a gente joga o nosso dia fora. Esse é o que me morde, e aí eu fico mordido. E aí isso eu também preciso melhorar. Eu fico muito mordido. Eu vejo que a gente tá perdendo tempo, eu vejo que vocês estão perdendo tempo de vocês, e que o meu sonho, que o sonho de vocês a gente não vai atingir porque a gente tá fazendo isso. E isso me incomoda muito. É uma forma de, pô, como que eu vou passar isso pra eles sem prejudicar, sem apertar a ferida, mas ainda assim mostrando que a gente tá perdendo tempo. E o Artão lançando nenhuma ainda, então vai. CS2 tá vindo, então eu tenho primeiro uma parada que eu quero falar e pedir isso pra vocês, mano. Falando só do CS2, tá? Esquece CSGO. Pra mim CSGO agora... Se jogar confiante vai dar tudo certo, mano. Se jogar querendo A, eu não posso errar, A e não sei o quê, mano. Então CS2, mano, pensando aqui pra frente, velho. Uma parada que eu vejo que muita gente gosta de fazer, e o Farah também tem esse gostar de fazer isso, mano, é querer pegar dentro dos caras pra jogar igual, mano. Se a gente for por essa linha, eu acho que a gente vai se funder grandão, mano. Por quê? Todo mundo vai assistir os caras jogar, todo mundo vai saber o que os caras estão fazendo, todo mundo vai jogar igual, ou seja, todo mundo vai saber jogar contra aquilo também. Então se a gente for querer confiar as taxas de outros caras, estilo de jogo, pensamento, play, smoke, tudo vai ser repetido, nada vai ser surpresa. Vai ser nosso, né? A gente vai bater a cabeça na parede o tempo todo. Então se a gente seguir por essa linha, mano, na minha opinião, é uma linha falha, mano. A gente tem que criar as nossas próprias coisas, mano. Então quando você vê o cara desmocando boca da banana, ao invés de você copiar, mano, acabou com todo round. Você pensa como você pode conter aquilo, porque aquilo vai ser o método, mano. Todo time vai fazer igual. E aí você pega a ideia do cara ali e adapta pra você. Ou se o cara usou uma play de gaiana smoke, ou se o cara fez um pé, ou se o cara fez um timing bizarro no CS2, copia aquilo pra aplicar do seu jeito, mano. Se a gente criar identidade no CS2 pra nossas plays, mano, a gente vai dar sempre um passo à frente, velho. Se a gente tiver sempre um passo à frente, pra mim faz toda a diferença, tá ligado? Pra mim, a abordagem que a gente tem que ter, mano, é a gente tá com a cabeça criativa e buscando soluções e abordagens. Tem que ser uma parada super diferente, né? É que a minha abordagem, quando tem uma parada nova, mapa novo, coisa nova, é você procurar as abordagens que são mais efetivas logicamente pra você, tá ligado? E aí cada bomba tem uma coisa, tem a ideia do Palin que é estrutural, tem a ideia de você que é play específica, mas o ponto é, não fica esperando o cara fazer pro criar, mano. Tá aí, né? É complexo isso, né, velho? Porque... É aquilo que eu falo, velho. Não existe uma fórmula secreta e mágica do que vai funcionar, o que não vai funcionar. Existe o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Existe os resultados, né? E no CS2, cara, eu entendo esse pensamento, sabe? Eu acho que esse pensamento faz muito sentido quando você tem jogadores bons, jogadores criativos, jogadores que são confiantes e que tem uma habilidade fora da curva, que eu acho que a FURIA tem tudo isso, tá ligado, velho? Agora, eu acho que você tem que tomar cuidado de não confundir isso com as coisas e com regras que são do jogo, tá ligado, velho? Porque eu acho que a FURIA, ela confunde muito isso, velho. Ela confunde muito o que é a liberdade individual pra jogar, o que é o livre-arbítrio pra você definir e decidir o que é a melhor decisão ali numa determinada jogada, o que que pode ser feito, qual que é a agressividade ou não, a passividade. Só que tem regras e conceitos do jogo que você não pode ignorar, tá ligado, velho? Você não pode ignorar, porque senão isso daí é meio complicado, entendeu? Então, um time tipo uma seleção... Às vezes fica mais fácil falando com exemplos mais simples, vocês vão entender, tá ligado? Uma seleção, ela pode... Uma seleção, um time de futebol, ele pode ser criativo, ele pode ser um time que joga bonito, que vai pro drible, que vai pro gol, que arrisca, que às vezes não prende tanto a bola, tá ligado, velho? Porém, um volante não pode subir faltando 4 minutos pra acabar a prorrogação, velho. Um volante, ele não pode. Não é do livre-arbítrio daquele volante ele poder tomar aquela decisão, tá ligado? Vocês conseguem perceber um exemplo simples? Que ele não pode, tá ligado, velho? Ele não pode. Ele não pode. Um cara desse, ele não pode, tá ligado, velho? Ele não pode estar, na minha opinião, ele não pode estar mais num jogo de Copa do mundo, infelizmente, tá ligado, velho? Por quê? Porque num momento de extrema importância, o cara não foi capaz de entender que um volante não pode subir ali, faltando 4 minutos numa prorrogação. Ah, Gal, mas o que você faria? Cara, eu não gostaria de jogar do lado desse cara, velho. Infelizmente, com todo o respeito, é um puta jogador, é um cara gênio, é um cara isso, um cara aquilo. Agora, ele mudou. E ele nunca mais vai fazer aquilo. Tudo bem, tá ligado, velho? Tudo bem. Volta. Fred volta. Fred é o volante da seleção. Agora, Copa do Mundo tem de 4 em 4 anos. Jogo de CS de campeonato grande tem todo mês. E no próximo mês, o Fred tá subindo de novo, Fred? Não, porra. Tá ligado? Não pode, velho. Não pode. Então, é uma espé... Saca? Porra. Saca? Não pode, velho. Não pode. O Fred tá subindo todo mês, velho. Isso eu não consigo entender, tá ligado? Isso eu não consigo. Porque tem coisas que você pode definir. Ah, isso aqui é um criativo. Isso aqui é uma decisão. Isso aqui é tal. Agora, tem outras coisas que você olha e, meu irmão, velho, o Fred não vai conseguir me explicar por que ele subiu e tá certo ele subir. Ele não vai, velho. Saca? Não vai. E fica uma situação dura pro Fred conseguir se explicar, jogo após jogo, o porquê que ele subiu faltando 5 minutos, velho. Não fica difícil? Mas é isso. Mas o conceito em si, eu acredito, confio, apoio. E, cara, é muito bom, principalmente num jogo novo, você ter jogadores que pensam e que jogam com essa cabeça, tá ligado, velho? O Fer é assim, né? O Fer foi assim durante um bom tempo. O Arte é assim. O Felps tem vários jogadores brasileiros, bons jogadores brasileiros e que mudam muito a parada do jogo, jogadores que jogam e pensam fora da caixinha, que fazem jogadas criativas, que não se preocupam tanto com meta e sim de counterar o meta. Agora, você não pode não olhar o meta e usar e tentar quebrar leis da física, velho. Porque senão você paga de maluco, saca? Só isso. É, mas você tá estourando bem também, cheiro dos esmultos. Não, eu matei o cara pulando, o que ele fez quando mata o cara pulando? Ele deu dois segundos e pulou também. Não é o smoke que eu matei o cara. Ah, não. Eu vou pegar a info se tem sapão, viu, mano? Fique sem menos disso. Peguei seda aqui pra dar uma olhada. É grandão essa sala, né? Os pobres, os demos. Agora estamos no CSGO, tem jogo CSGO mais uns dois campeonatos, então focar um pouco no CSGO, mas ao mesmo tempo focar no CS2. Então a gente tá priorizando mais conversar sobre o que a gente vai fazer, algumas táticas, alguns setups, enfim, pra estar preparado pra amanhã. É, a gente nunca se classificou assim pra jogar a Blast Real. É um campeonato que aumenta muito o ranking também. Mas o Cello, eu falei, já conseguiu as vagas sempre jogam, então vamos ver se é essa sorte pra nós aí. Cara, a gente contratou o Fallen e o Cello pra classificar pra Blast, mano. Meu Deus. Nossa obrigação? Sem pressão. Meu Deus. Então, tirando a parte da brincadeira, eu acho que a gente teve ali um momento bem ruim, né? Perdendo ali pra Maus. Apesar da Maus ter ganhado o campeonato, foi um jogo muito abaixo ali, mesmo a gente treinando e tentando se preparar da melhor maneira possível, eu não consegui mostrar isso no servidor, foi um dia extremamente off. E a ideia é a gente pegar esses últimos dois treinamentos que a gente tem de CSGO, né? A gente já queria estar jogando CS2, mas a gente não pode, porque a gente tem a Blast e a BGS. Então a gente tem mais duas semanas de CSGO até virar pro CS2. E a ideia é a gente focar bastante na conversa e definir bem o que a gente vai fazer. Espero que dê resultado. As conversas estão sendo boas, hoje vai ser mais um dia importante, aí já pensando nos mapas que a gente vai jogar amanhã. Conversa é tudo, velho. Em todos os relacionamentos, né? Nós vamos fazer um treino sem treino, mano. Já virou isso? É o meta. Todo mundo tá nessa transição agora, não tem muito com quem treinar. Então quem souber conversar mais e já tiver treinado antes, vai ganhar. Basicamente esse é o resumo dessa Blast. Vamos buscar. Que boas avontes. Quem gosta de quente é maluco, mas tem pra quem que é de lado. Cara, isso eu... Pô, eu admiro muito, gosto muito do Fallen e tal, velho. Mas eu já falei algumas vezes, velho. Tipo, esse treino sem treino, velho. Eu não sei como eles vão treinar aqui e tal. Mas é uma puta oportunidade assim, sabe? Porque não é a primeira vez, sabe? Não tô falando de inventar a roda, não tô falando de nada, velho. Tô falando... Não é a primeira vez que um time não consegue times pra treinar, tá ligado, velho? Quantas vezes já aconteceu na história dos times profissionais de qualquer atividade eles não terem contra quem treinar. Um time de futebol, ele não treina contra outro time de futebol. Ah, Gal, mas um time de futebol tem cinquenta jogadores no elenco. Jogador de um clube... Meu clube é um clube inchado e tem mais de trinta jogadores. Então, porra, ele consegue treinar ali todo dia, pá. Agora, tem Academy? Tem Academy. Treina às vezes com outro time de futebol? Treina às vezes com outro time de futebol. Agora, velho, o mais importante pra mim, pra mim, velho, o mais importante quando você não tem um time muito bom... Treino número um. Treinar contra um time extremamente bom. Um time que às vezes, se possível, que seja melhor e bem melhor que você. Porque ali você vai aprender muita coisa. Vai ser difícil, mas você vai aprender muita coisa. Agora, o melhor segundo treino possível, melhor do que treinar com um time ruim, é você treinar com o seu time, tá ligado, velho? O que que eu quero dizer com isso? Já expliquei pra vocês, velho. Você tem cacerato, você tem Yuri, você tem arte, você tem cello, você tem Fallen, você tem o Guerri. É chegar e falar, cara, onde estamos tendo problema, tá ligado? O que que é um treino? Um treino nada mais é do que você tá ali no bombe, os cara vim entrar no seu bombe. Tá no outro bombe, entrar no outro bombe. Você tá de CT, você cobriu o bombe. Você tá de TR, você atacar um bombe. E você tem jogadores extremamente bons pra você fazer isso, tá ligado, velho? Extremamente bons. Você tem... Pô, o cacerato vai ficar sozinho num bombe? O Yuri é solo bombe num bombe? Porra, vamos três, quatro no bombe do cacerato, do Yuri, do Fallen, do Arte. Vamos fazer... Pô, você tem muito, muitas formas... Vamos treinar after plant? Nossa, uma situação 3x2. Dois com a bomba plantada na inferno no bombe B, três de CT dando retake. Quem que vai tá com a bomba plantada? Quem cobre a porra da B, tá ligado, velho? O cara que vai dar o retake no bombe B, normalmente é o cara do A, tá ligado? Então você pega os três caras que cobre A, e eles vão dar retake pro cara que tá dentro do bombe, que é os dois caras que cobre B, que já conhece muito bem do bombe, e você vai treinar isso incessantemente. Então, meus amigos, não existe essa desculpa de ah, eu não tive time pra treinar, não tem... Cara, você tem jogadores bons, tá ligado, velho? Mas, eu já falei isso várias vezes, eu acho que colocam em prática? Não acho. Tá errado? Tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, tá ligado, velho? Mas me surpreende muito, eu não inventei a roda agora, isso é de 1999, eu juro pra vocês, velho. Quando eu entrei no time, no primeiro time, o Mi, que era o chefe dos leiteiros, ele chegou e virou e falou, Gal, você está no time, a trem é um mapa importante, eu acredito que este mapa as pessoas cobrem errado, porque o bombe B dá pra cobrir com um, e o bombe A precisa de quatro pessoas cobrindo, eu vou te colocar pra cobrir o bombe B, e mesmo que não tenha time pra treinar, você entra no server, vai pro bombe B, e eu coloco cinco, dez, quinze pessoas da LAN tentando entrar no seu bombe, velho. As primeiras vezes, era horrível, eu não matava ninguém, eu não matava um, eu não matava dois, eu não matava três, de repente, graças a Deus, eu saí com a posição, uma das posições que até hoje no Brasil falam que é gaulês, talvez foi graças a isso, velho. Não foi em campeonato, não é em campeonato, em campeonato você faz a história, mas pra fazer a história, você treina o que você tem que fazer no campeonato, tá ligado? Então, isso que eu acho que me surpreende, a gente tá em 2023, trocando uma ideia sobre como não ter um dia perdido de treino, porque um time não quer treinar, tá ligado? É inacreditável, velho, é inacreditável, já se foram vinte e cinco anos, vinte e quatro, vinte e cinco anos disso, velho. Mas tá tudo certo. É que são sucras, em português sem açúcar. E sei lá, mais uma flecha de tabelada minha aqui no abdão assim pra ele. Colocou mesmo. Tô indo no limite atrasado ou BKS, você e o Rafael estão aqui feijando já. Comigo? Tem aqui, mano, que deu aqui. Tá, meu? É só bater esse potinho aqui fora, abre um pouquinho mais. Daqui a pouquinho é imperial, hein? Nossa, trouxe a... Cafézinho, né, pai? Pra acordar, né, mano? Pra não tomar dano. Pelo amor de Deus. Que música que o tio tá ouvindo agora, pai? Cara, mano, vou falar uma coisa pra você, velho. Você vai se surpreender, mano. É RZO, mano. Que tipo essa voltagem? Que gente, mano. Que gente, mano. Que coisa da realidade. Que ninguém vê. Coitado, isso aqui entrou? Tá. O que tá tendo aqui na geladeira do Acari aqui, velho? Vamos ver. Hum, geladeira do Acari. Ah, velho, cara. Que gosto desse aqui, ó. Isso! Seus filha da puta. Ô, Fábio. Mano, esse cartão Black aqui vai rodar na minha mão, velho. Eita. Tá. Olha aí. Cartão Black interessa. Mano, cadê a Bioses? Cara, na hora que o cara tem a chance de ganhar alguma coisa, dá diarreia nele. Nossa. Diarreia, que vergonha, velho. Sério, mano. E outra, dá diarreia nele, aí esse Loki ainda vai lá e posta que o cara tá com diarreia. Que é tipo assim, ninguém vai acreditar que ele tá com diarreia, entendeu? Você pode não pensar que quando você falou que ele tava com diarreia, ninguém ia acreditar que ele tava com diarreia. Eu acreditei. Ninguém pode ser tão cagão assim. Eu acreditei. Cara, que diarreia é uma desculpa que ninguém quer que você saiba que tá com diarreia, né? Não é? Diarreia é meio que uma desculpa. Quando o cara fala, porra, me der a diarreia, você meio que aceita, né? Porque é meio que um rolê de tipo assim, caralho, o cara não ia mentir que tá com diarreia, né? Vamos ver dos caras primeiro, ó. Eu acho que... Ó, o Thiago falou que faz de primeira um redomínio. Vamos ver. Errou. É correndo, né? Ah, tá um pouquinho mais pra esquerda. É, mano. O Thiago cobre B. Aí, mano. Ah, pô. Tô errando grave, mano. Então é o Bindi, o Thiago. Ela vai rende, hein? Ele é solo B. Olha lá. Aí foi, hein? Colado ele queimou um pouco. Fogo, viu? Sim, o Thiago. Ele vai ter que ficar aberto, tá ligado? Ah! Nossa, mano. Ah, é assim, mano. Saúde, o que vai ser? É muito... Muito sal. Verdade. Tá ligado. Focar bastante na gente, mano. Fale em pensar nas coisas que ele quer passar de TR. A gente já ajustar até um... Que negócio? A diretoria tá cansada. Alguma banha, algum time. Se a gente precisa fazer um dry, a gente faz o dry. E de CT, ter algumas combinadinhas, mano. Vamos fazer o básico bem feito, que... Esse é o objetivo. Vamos começar com o inferno, mano. Não tem nada pra acabar. Vamos ficar trocando ideia. A do rapizão que tá aí no fim do cemitério, lá. Ah, cara, aqui, né? Tá falando? Do piso? Tá fazendo piso assim, né? Tá bom, viu? Quatro e meio, vocês colocando isso aqui. A gente vai passar no piso assim? É. A gente vai três pra cá, se eu não me engano. Será que tá desalinhado, mano? É, tá desalinhado. É, tá desalinhado, mano. Nossa. Tá todo mundo recupindo. Não, é a mão, velho. Cara, que monte de chupingol, hein? Uma respirada fundo, todo mundo. Solta pela boca. Isso. Sente o vento. Calma, cara. Eu tô chegando lá, velho. Vocês têm que acreditar. O cara acha que tá desconversível na sala, mano. Legal, legal. Você olhou de novo pra sala. E o primeiro botão é a atenção. É o botão vermelho. Consegue enxergar o botão vermelho? Caralho, algo tá me falando pra ver o CT do inferno da Legacy. Os chakras é absurdo, mano. Os chakras é absurdo. Eu só falo no GTS, mano. Aqui no GTS eu não converso. Tá muito genérico esse papo de vocês aí, mano. Papo de louco, mano. É. Ah, ele tá com a ideia do botão vermelho a dois. Ele que ninguém colocou em jogo ainda, mano. É. Ele é zafado, mano. Como é que ele vai usar isso aí, Art? Que isso, cara. Nossa. Naquela minha ideia do fake, Art. Não, porque não dá isso. O que que é? Não sei. O Art quer usar uma taxa que ele vai molar o cara aí a dois. O Art quer usar uma taxa que ele vai molar o cara aí a dois. Com certeza. O Art quer processado, né. O Art quer usar uma taxa que ele vai molar o cara aí? Um joguinho. Um joguinho. Um joguinho. Um joguinho. Um joguinho. O que estamos fazendo aqui? Mano, o GTS está colando aí pra nós trocar uma ideia. Beleza. É agora. É agora. É agora. Trouxe aqui o Cris Wakari Pra gente ter uma conversa Galera, tô aqui pra falar em nome da Fúria E de toda a diretoria da Fúria Você Tô cansado de você ficar passando mal Entendeu? Acabou Eu quero ser campeão Você acabou de ruxar meio Parou, entendeu? E você? Vai ficar dando risadinha quando perde round? Não, calma Cris, calma, calma Cansei, você seu moleque Parou de pinar Parou, não quero risadinha também não, viu? Calma, tá batendo muito forte E você, professor? Não vai ensinar nada pra essas crianças aqui? Acabou de entrar faltando 10 segundos Quero ganhar, pô Vocês entenderam? Sim, senhor Vamos falar em deserto É, galera, vocês ouviram o homem, né? Gente, fui só eu que vi um pedaço de alface no dente do Cris? Nossa, cara Esse aqui você vai te ver só, né? Obrigado Tem que te deitar, mano, é foda Nossa, foi depois da Blast, depois da derrota contra o Call Alô, Timor? Ah, mas tá tudo bem, tá tudo bem E aí, padre, bom dia Hoje é dia de campeonato, mano Vamos jogar contra a Legacy Às 12h da tarde daqui Nem me segue, irmão Nem me segue, velho Não começa não, mano Bom dia, Cacerato Nem me segue, velho Na moral, porque hoje eu tô pouco assistindo Ah, hoje, mano Jogar esse CSGO aqui, né, pai? Saideira vai ser BGS, né, mano? Esse aqui compra uma saideira também É, mas... Depois é só CS2 Só saideira já Olha esse aqui, pai Diferente, né? Ele nunca viu, mano Nunca viu Fala que é feia, é porque não conhece, mano Esse mousezinho aí Mousezinho, pai É um super light, mano É do meu quadro preferido, velho Um 12, né, na real, né, mano? Que isso, hein? Céu estrelado É, Cacerato também é cultura Diferenciado, hein? Tô falando pra você Pode me gravar, hein, mano, por favor, velho Tô tímido hoje Bora aí, vamos almoçar, então? A gente vai jogar A gente vai ganhar Vamos ser felizes Torcedores também Ah, isso É isso O que? Você quer uma coca e uma bolha? Você quer uma almoçar? Por favor É isso É isso Ó o Ed, ó o Ed É de buzinha Brincando Eita 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 Que isso Eu sou o Francesco Flerkulini! Que isso, hein? Que loucura, hein? Que loucura, né? O que é que eu falo, meu câmera? Fala pra mim. Eu quero que você fale o que tá no seu coração. Muito amor, paz, empatia. Faça de você mesmo, por causa da de sentimentos bons, mano. Onde a matéria não faz morada. Onde a maldade não seria. Eu estou forçando, mano. Só de suas, mandou ali. Eu tô tentando arrumar meu computador aqui, hein, caralho. Não vou jogar hoje não, hein? É, abre aí, mano. Tá vendo? Por causa de sentimentos bons, não tem, mano. O que tá acontecendo aí, garoto? Vem, cara. Quero provar o molotov pro Arctic, lembra? Eu tô sem dó pra mim, que eu erro. Eu vou provar pra ele que eu acerto. Nossa, caiu dentro do canudo! Ah, quem faz aquela aqui? Aí tá atirando, mano. Olha lá. Já chegou, piada. Calma, calma. É essa malotov? É matemática. Olha lá, um de três. Não, é que ele falou que não precisa de 20 pra atirar a bomba do botão. Só que eu falei que eu não consigo sem 20. Mas aí, tá caindo. Tá caindo. Porra, esse amolotov eu faço com o jogo, velho. Tem um pezinho dos caras também. Não, não é pra baixo não, velho. É que o botão direito e esquerdo junto ele buga, velho. Não é sempre bom, velho. Não é sempre bom, velho. Que bidá. Eu vou lá pegar a bitch e tem campeonato. Ah, não. É que isso aí, velho. Vocês tão malucos, velho. Vocês assistem essa live. Vocês sabem que eu faço. A cada cinco, velho. Uma, vai. Tá bom. Vocês tão malucos, velho. Vocês assistem essa live. Não posso esquecer. A gente tem que furilar esses caras depois, velho. Vai ter ligação, velho. Exato nos três. Tá, mas vai ser que eu tô perto. Aí quebra a pau junto, tá ligado? Você resolve junto. É, o seu início de round é meio normal. Não tem solução perfeita, né? Mas... Você vai ficar tipo junto. Na fresta, na escada e depois você... Já come todo mundo. Vocês vão montar um setup lá no banheirão. Deixa bem e pega os caras de preso. E aí esse em cima acho que tem que olhar diferente só. Pra não entregar o setup, tá ligado? Vou mandar o teste pra vocês. Já vamos entrar no teste lá dos caras? Vamos lá. Vamos focar. Jogar com confiança. Online, né? A gente falou lá que a gente precisava trazer. O Carlos falou que a gente joga com confiança, sem medo. Estudando os caras. A gente estudou bem os caras. Tem uma ideia que vai acontecer. Não tão amarrado a isso. O jogo pode ser diferente. Esse, em geral, cara, é um time que joga na mesma filosofia de jogo que eu tenho que trazer. Controlando espaços, esperando errar. Então, tipo, tem que ser esperto com utilidade, pessoalmente, velho. Costuma ser um jogo tipo... Vamos pausar rapidamente. Perdão. Saiu a bracket. Estão pegando quase que um VP, vamos dizer assim, tá ligado? É devagarzinho, reconstruindo. Então, vamos ser espertos nisso aí. Fora isso, vamos ser ajudáveis. Se alguém trouxer alguma ideia, soma ela, mano. O jogo não é só sobre a gente ficar reproduzindo tudo que a gente combinou e tal. É sobre, pô, o Archie vai falar, vai fazer tal coisa. Olha o detalhe que precisa somar nessa tal coisa. Dentro dessa tal coisa, tal coisa. Vamos conversando. Vamos ver. 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 Final, hein, mano. Final, velho. Comunicação lá em cima, mano. A gente tem que entrar agora na hora de sentar. É pra ir pro máximo, mano. A tensão redobrada dá o máximo. É isso que a gente precisa, demorou? Um, dois, três, FURA! Bora, vamos. Tá, ele é de sete global, feita. Vai jogar a bone, né? Vai jogar a bone. Vai jogar a bone. Cello can rotate up to the bomb site. Lotto's gotta grab bomb. That delays him. Cello's got the weaponry for this, right? No excuses from Cello. He's got the advantage in this duel. He's waiting for that bomb to also cross over. It's the Imperial boys looking to close it with a full house between them. To make a stand within. Yuri will be gifted a freebie. NECA's just come out of the emerging smoke. Never even saw it coming. But it does transition legacy nicely into just the three-man B hit, right? Bombs inbound, meant to get there. But if he just hits a couple headshots, the rotation's not here. Everything's been done. Let me finish this off, bro. Peek's bank doesn't even need the kill. They just run out of time. Everybody else, Mohan. You know, it's like... How long can he keep this up? And will the others be able to pick up slack if he leaves it? Nowhere, triple kill off the Galil. From five and eleven to eight and eleven. Okay. Yep. This isn't ideal. I mean... Nope. And you give him the AWP. Bomb planted. Yuri, he's got the smoke. He's gonna Molotov Heaven. Just try to stick this. Taps it once to elicit the peek. I mean, it's mollied off, so the Heaven player's not coming. But he goes, they can take it now. Does he have the time? Oh, does he have the luck? Yeah. Okay. And they're gonna go for short control pretty quick. Kay Serato. How much does he want to challenge this? Colterra's down to sixty. And what a snap. I can't believe he counted that kill. Very much on his own inside of the B site. He's starting to pull back. And this is just a very swift round from Furia to pick up. Thanks to Kay Serato's multi-kill in short. This is the play. But do they get the kills? Multi-bang. Yes, they do. He's alive and kicking. He's tearing him up. Or so he was. It's a one and done from him and a multi-kill round from Art. We could have an Ike off play. Excuse me. These angles can be very T favored. Man, there's just no one here. They explode, it's perfect. The furthest from everything. He's gonna start to pick up his tempo. It's a scramble from Doomout to get up into the bathrooms. But Cello's just gonna pressure him. Cello now looking for the CZ. Takes one to the face. He just wants a chance. A taste. A chance to clutch. And it's not gonna happen. Furia on fire as they secure 15. He's gonna fight an QZ. An QZ's not ready for this. No way. Put their guard down. Will they suspect a second longflayer? Oh, he's running. Lotto's just running up. So now they know that he's about to come around this corner. Art Baxx turn. Still, the train right there is the least. The Molotov won't stop the plant, but it will do a ton of damage. Yuri kills Cold Zero. The player connector caught. Hit the dink. Pull you out. Okay, Seratos are they in vain? Next time. Let's see what's behind the scenes. Let's watch a couple things. I think we're going to run behind the scenes. Maybe I'm gonna run behind the scenes. You gotta run around, dude. Maybe you're not. Right, I'll run around 3000. Fizemos um CT, começamos muito mal, conseguimos voltar ali no final, perdemos pistola de TR, então o jogo estava difícil, mas o Valenzão acertou todas as calls aí, a gente conseguiu fugir dos tech dos caras, e erramos uns dois rounds ali no final, mas conseguimos finalizar bem, agora vamos para o segundo mapa, que é Mirage o nosso pick, vambora. Ih, já pegou ali, já pegou o esboa, e aí viu, é tudo nosso. Lembra que eu errei no campo, eu falei, o que que eu tô fazendo, era só ficar naquele round, você viu o que eu falei? Hoje eu tô com a cabeça. A do meio é mais bonita aqui, eu acredito. Fio! Sério? Não, achei que eu tava falando da sala. Eles fizeram muito 3A, 2B. Ó, aquele do trem lá que nós fez lá mesmo, tá tomando a smoke lá, deu ponto também. Os caras gostam de pular rato pra fazer o early check deles, é pelo rato sempre, mano. Tá ligado? A passagem pra cadeira, bala torneira, sempre vai tá sendo olhada, por respawn. Então, se eu meter uma neymar rápido, te ajuda, né? Não, se for aquela smoke passageira, ele não tinha. Ah, ele não precisa. A gente só vai fazer isso se a gente tira aquele respawn da smoke lá, eu tenho aqui. Ela é só trol, né? Não é W trol, não é só trol, só trol, tá. Mesmo o começo do jogo sendo, tipo, velho, muito difícil pra gente, a gente voltou, velho. É a mesma fita, velho. Vamos de novo, mano. A gente vai começar de TR, vamos round a round, mano. Todo round é importante, velho. E o cara vai ficar... Não tira o pé. Bora, vamos aí. Pop it. Que legal isso. Ah, aqui, velho. Vamos passar. Vai lá. Back. All those good colds there. Uh. Eu não acredito nisso. Olha só. Celo's gotta be cautious about the ramp play as well. Somebody's coming for him with the U side. It belongs to Furia. Things seem so much easier for them. Here as well on nuke. Foi tranquilo, né? Nice! Porra! Vamos, caralho! Vamos! Porra, caralho! Bora, peraí. Sábado, dia 7 de outubro, semifinal da Blast contra o Call. Nós estamos fazendo um tático, mas estamos sempre trocando ideias e tal. Vai ser igual ontem. Vai quebrar, mano! Antigamente, eu gostava de jogar DM. Quando era CSGO, né? Aí, agora, no CS2, não tem mais servidor de CSGO. Aí, tem que ficar jogando 159 bots. Pra que? Isso aí é o que tem. E tem uma bomba igual a idiota. Vou colocar uma música pra escutar agora, uma relaxada. Assistir o jogo dos caras que estão tendo aí. E dar uma estudada nos caras também. O que você acha que foram as dificuldades que a gente enfrentou no jogo ontem? Foi umas 5 pistas, se não me engano. Então, complica muito o começo do jogo. Aí, é um erro que você comete numa armada e já complica o jogo, né? Mas, virando os Halfs, a gente jogou muito bem depois. Tanto na Miriam, como nos 3 mapas, a gente jogou bem virando Halfs. Se a gente começa melhor no comecinho, eu acho que podia ser um 2x0 e tal. É, os PCs não estavam tão legais. Eu estava usando um antigo meu. Mas, hoje, a gente já está com os PCs melhor já. Então, não vai ter problema nenhum caso de FPS nem nada. Trocar um PC, está de boa. Agora não tem desculpa, mano. Agora é bala. Tudo nos conforme. Vamos buscar as crianças. Lá e vou! Seus filhos da puta! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Nigga, eu não, não! Boa, foi tão boa, né, velho? E aí? E aí? E aí? Valeu, mano. Muito obrigado, cara. Mas não entra. Aí sim, então eu pinei. Caralho, cara. Isso é difícil, cara, de pegar. Mano, eu sei que nem teve bang, eu só apaguei, o flop tava de costas pra mim. E dá um de flash? E dá um de flash. Coitado, foi o melhor. E os caras mudam o jogo, né, mano? Vamos fazer default porta, vamos usar. Aquela default porta, que é só smoke diferente pra gente usar. Fica lá, mano, que não vai ser nada diferente, mano. Os caras vão fazendo estádio. Quando ele for convocar as do Dungeon, ele sabe fazer as duas da esquerda. Aí você só coloca a Goupon. Lá de trás, mano, tá? Tem um round... Nem que esteja errado, mano, só coloca lá uma Goupon lá. Vou desachamar, mas se eu esqueci, me lembra, velho. Pra fazer... até o Zek é a nota de popar HUD, sabe? A guy do Nutella já veio no primeiro... no anti-forçado, já. Aí que começa, velho. 2 Scouts no mesmo target, isso é um kill every time. Nossa, que louco, foi assim. É isso que eu faço na play, moleque. Fui do céu, mano, ia levar uns três, eu acho. Sei lá, deve ter vindo a minha arma bugando. Ou só foi feeling. Acho que não, mas que só montou. Será? Eu fiquei assim também, velho. Fiquei assim. Faiou. Faiou. Três. Faiou. 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 Três vindo na posse. Não, não, não. Só tem três, tira. Deu três. Faiou. Fica puro. Ai, meu coração. Ah, aquela... Aquela... Sim, 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 sim. Aí deu as armas por fora. Aí o ajuste tinha que ficar na porra do HS, não ficava de cima. Você tava onde? Eu tava na areia, na preta e smoke. Aí caiu carroça. Ah, sim, sim. Tem que levar o chucha pra nós. Quando eu ia dar o chucha da carroça, uma planta ficou 100%. Já não ia ficar mais pro HS. Absurdo, Diogo. Seis quatorze, seis quatorze, foi? Foi. Ah, tomar no puto. Tem jeito pior de perder? Entendi. Quer dizer... Pilar e o Yuri no Lucas. Olha, essa aqui, um... Dois foram cortados. Era essa aqui, um... E o... O áudio do meio e o Hirône do Terogão, né? Do 14 de quatorze. Sim. E o do tapete também, que o Yuri achou que você tava mirando. Batendor, tinha estranho de tapete, pô. Ele achou que você tava mirando. É sério? É. E esse último áudio. Seu Mato Ciclato já era, pô. Que pecado, mano. Que pecado, velho. Apesar dos pesados, a gente não ter tempo de treinar, a gente não ter time pra jogar, a gente não ter nem DM pra treinar mira. A gente foi eliminado, mano, por mirinha mesmo, velho. Acho que a falta de ter um DM no CSGO pra aquecer antes, essas coisas, acaba que você fica meio frio, às vezes. Muito obrigado pela torcida aí, todo mundo. O bagulho foi louco, o pau quebrou. Mas tamo aí na tentativa aí, pai. BGS, dia 14 e 15, a gente vai tá lá jogando semifinal, se Deus quiser a final. Cola lá pra assistir a gente, pra torcer pra gente, porque a gente gosta de ver e jogar em casa, né, com a torcida. Tamo junto, hein? Valeu. Valeu. Ah, é duro, né, velho? Caralho. Então agora é dia 14, a última, o último campeonato aí, né? Quem vai na BGS? Eu vou amanhã dia 12 e depois dia 14, né? É isso, senhores. É isso. Fricacerato aí, velho. Duro, velho. Quem espera aí, né? Desse jeito e tal.